Bom, é absolutamente nojento, queria saber, esse afastamento por 30 dias, vai ficar nisso? Qual é o impacto dessa denúncia e dessas revelações, inclusive, hein, Rodrigo? Então, Fabiola, a crise já vinha se prolongando por bastante tempo, não é uma coisa que aconteceu sexta-feira, já se sabia desse caso, o que teve é que sexta-feira a funcionária entrou efetivamente com uma representação no Comitê de Ética e na Diretoria de Compliance da CBF, e aí a partir da denúncia dela se iniciou uma investigação e teve um afastamento prévio que foi referendado, muitas vezes falam, por exemplo, que impeachment é político, não é só técnico, e no caso do afastamento do Comitê de Ética, embora o Comitê de Ética seja um órgão independente da CBF, ele foi todo referendado politicamente, a CBF tem oito vice-presidentes e houve ali uma concordância dos que estavam participando politicamente, quase unânime, para afastar o Rogério Caboclo, e também dos diretores, então todo mundo concordou, todo o aspecto político da CBF concordou que ele tinha que ser afastado. Isso que você já falou, quer dizer, os vídeos, os áudios são lamentáveis, ele fala com uma voz pastosa, está claramente em um estado meio alterado ali de consciência, e as coisas, enfim, se expressam de uma forma completamente inapropriada e inadequada com a funcionária que trabalhava diretamente com ele. E agora é muito difícil que ele volte, apesar do afastamento ser provisório, não tem condição política para a volta dele, então o que vai acontecer? Ele vai lutar contra, já deixou claro, contra esse afastamento, tentar retornar, mas é muito difícil que isso aconteça. O provável é esse processo em algum momento se tornar definitivo. Agora, Rodrigo, primeiro ele fala assim, é uma brincadeirinha, uma brincadeira, é muito lamentável, isso eu estava ouvindo em algum lugar, de que ele falou que era uma brincadeira que ele estava fazendo, ele chegou a falar isso publicamente, que era realmente uma brincadeira, que não era um assédio, se defendeu dessa forma? Então, ontem a gente foi falar com advogados dele, assessores, eles não mandaram ainda uma posição, só disseram que ele é inocente. À TV Globo, eles mandaram uma nota, que é uma dizendo isso, que seria uma brincadeira, mas, inclusive, insinuando que a funcionária teria negociado um acordo financeiro para ficar calado, ok? Ele não apresentou prova nenhuma de que isso seja um fato, né? Alcozo falando em 12 milhões de reais, ok? Bom, como não tem prova, a gente não pode afirmar de que tem existido. Agora, de onde que ia sair esse dinheiro, né? 12 milhões de reais para pagar alguém para ficar quieto. Mas é fato que o afastamento dele, ele parece uma pessoa que hoje está um pouco fora da realidade, desconectado da realidade nessa tentativa dele de continuar na CBF. Não tem mais nenhuma condição para isso. Ô Rogério, queria que você contasse... Rogério, desculpa, Matos. Ainda bem que eu não sou o Rogério. Pelo amor de Deus, não, Rodrigo. Rodrigo, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre os bastidores de Caboclo. Quem é esse dirigente da CBF? Como é que ele chegou lá? Quais são os outros episódios polêmicos que ele já se envolveu? E até mesmo a ligação dele com o Bolsonaro, hein, Matos? É, ele não tinha uma ligação grande com o Bolsonaro, não. Ele meio que foi... Ele já vivia uma crise na CBF. Bom, primeiro contando quem era, era um diretor da Federação Paulista, que era de onde veio o Marco Paulo Del Nero, ex-presidente da CBF. Foi o Marco Paulo Del Nero que o levou para dentro da CBF. E quando o Marco Paulo foi afastado pelo Comitê de Ética também, mas no caso do Comitê de Ética da FIFA, por um caso de corrupção, ele é investigado na Justiça Americana, pelo Departamento do Estado americano, e só não enfrentou o processo na Justiça Americana, no caso FIFA, de corrupção por levar propinas em contrato de direitos de transmissão, porque ele não apareceu nos Estados Unidos, né? E aí a FIFA o afastou. Quando o afastou, o Marco Paulo fez uma articulação para o Caboclo ficar como presidente da CBF, foi votado. Enfim, as eleições da CBF nunca são eleições com várias chapas, democracia. É uma coisa articulada nos bastidores, as federações que têm o poder de fato, porque o voto dos clubes é minoritário. Não é minoritário, mas eles não podem apresentar a chapa, né? Se não tiverem apoio de oito federações. E aí ele foi eleito e, com isso, foi ficando e tem uma influência ainda no Marco Paulo, como já ficou provado, inclusive, em áudios recentes. Então, era um dirigente que não tinha essa importância toda e foi ganhando força por conta da influência do Marco Paulo Del Nero. E outros episódios que ele já teve, ele já vem nessa crise, é mais ou menos um mês e meio. Já estava completamente sem ambiente, ambiente político, entre clubes. Teve uma reunião em que ele foi... Também teve uma participação não tão lamentável quanto o que ele falou para funcionária, óbvio, mas de forma grosseira, falando palavrão, de uma forma meio autoritária, né? Se expressando de forma autoritária. Então, ele já vinha enfrentando uma crise de um mês e meio na CBF. Trazer a Copa América para o Brasil, quando aconteceu o problema na Argentina, era uma forma dele se fortalecer. Então, quem partiu da Comebol, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, não tinha como organizar, ligou para ele. Ele ligou para o Bolsonaro, pediu para se realizar, se isso foi articulado no domingo passado e início da segunda-feira passada, né? E aí era uma tentativa, só que trouxe muito foco para ele, né? Não, isso que é muito maluco, né? Porque você até falou, era uma forma de ele se fortalecer, no entanto, a gente viu a repercussão negativa, inclusive, né? Sobre trazer a Copa América para cá, com a possível chegada da terceira onda, com a cepa indiana, com a lotação dos leitos de UTI e a baixa vacinação no Brasil, né? Agora, com esse afastamento dele, que foi justamente o pivô aí na Copa América, de trazer a Copa América para o Brasil, pode ter algum passo atrás, na sua opinião, Matos? Ou isso já está absolutamente descartado? Mesmo que os jogadores tenham alguma repercussão, falem alguma coisa que não vão participar, não sei se é possível ainda isso ou não. É, Fabiola, tem duas questões aí que a CBF precisa resolver, né? Primeiro, a intenção é ter a Copa América, mesmo o principal articulador dela estando afastado. Houve uma reunião de urgência ontem, entre a Comebol e a CBF, e a intenção é fazer porque o trem já saiu da estação, agora pará-lo é pior, é mais difícil do que mantê-lo ali, seja lá de que forma for, numa logística que vai ser bem complicada, porque tem pouco tempo, vai trazer bastante gente para cá, esse argumento, por exemplo, do governo dizer que é a mesma coisa que competições como eliminatórios e libertadores é totalmente falso, porque é uma competição gigante, traz mil, dois mil pessoas para o Brasil, enfim, vai acontecer, tudo indica que vai acontecer, a não ser que aconteça um novo problema. A intenção deles é fazer a competição. Em relação aos jogadores, a intenção da CBF é que a saída do Caboclo dê uma baixada na tensão dessa relação da diretoria da CBF com ele, porque era muito focado neles. A gente vê essa coisa do Flávio Bolsonaro, Renan Calheiros falando ali, um jogando dizendo que eles não podem participar, para poder mandar um recado sobre a pandemia, o outro falando do Tite, mas a verdade é a seguinte, primeiro, eles só se posicionaram por enquanto dizendo que tem alguma oposição à Copa América, mas em nenhum momento deram uma mensagem política e não disseram que não vão participar. Não existe nenhuma declaração nesse sentido. A gente vai saber na terça-feira, quando eles prometem um pronunciamento pós-jogo do Paraguai, para saber exatamente qual é a posição deles. Mas pode ser que eles, por exemplo, anunciem que são contra e jogam. É um exemplo, entendeu? Mas a gente acha que tem uma influência do que o Flávio Bolsonaro ou o Renan estão falando, não tem nenhuma. A verdade é que esses jogadores, é, não tem. Eles podem falar o que eles quiserem. Esses jogadores são jogadores muito bem pagos, não recebem dinheiro público e têm lá suas preferências políticas, o Tite vai ter e tal, mas a questão que eles tinham ali era muito... Tinha uma oposição à Copa América, mas tinha um foco também grande de desgaste com o Caboclo. Então, talvez a saída dele reduza isso e consiga resolver. A gente só vai saber, de fato, na terça-feira, de tudo que se falou até agora, você não tem uma declaração pública deles dizendo exatamente o que os incomoda e se eles vão boicotar ou não. Isso não está claro. Não houve nenhuma declaração, demonstração. Então, essas interpretações políticas, inclusive ao Tite, são completamente estapafúrdias e são desconectadas da realidade, o que é até comum do senador Flávio Bolsonaro. Então, vamos lá.